Nesta longa estrada da vida Olá, tudo bem? Um abraço a todos. Estamos aqui novamente com o programa Caminhos da Vida da nossa TV Cidade e hoje com um convidado muito especial, muito querido para mim e acredito que para a comunidade e região o empresário e líder de nossa cidade Sérgio Luiz Rossi Sérgio, que bom tê-lo aqui e vamos de imediato, começando já, primeiramente tirando a máscara, para ficarmos com mais liberdade vamos falar um pouco lá do tempo de infância, lá na linha Miller, no terceiro distrito como é que eram as brincadeiras, como é que o teu período de escola o filho do seu Valdemar Bom, inicialmente é uma honra muito grande e eu jamais pensei que isso iria acontecer um dia ser entrevistado por um grande amigo de infância, de adversários políticos, de meu cliente especial da minha loja os teus filhos, amigo dos meus filhos então, cá estamos nós num encontro muito bacana tem uma história toda por trás disso então, eu devo dizer que muita coisa eu aprendi na linha Miller a minha mãe era professora foi por muitos e muitos anos diretores da escola de lá hoje é denominada escola Ângelo Rigatti aliás, acho que está fechada até deve estar fechada eu acho que ainda está aberta é uma das poucas no interior que permanecia aberta não sabia te confirmar parecia que eles iam dar um outro destino a utilizar para catequés para outras coisas não sei se já está em vigor mas enfim nesta escola que a gente aprendeu o respeito às pessoas a gente aprendeu a conviver com os colegas a gente aprendeu a ver todos os colegas isso quem nasceu lá no interior em Faropira tem bastante gente que nasceu muito, muito no interior igual a mim enquanto os meus colegas todos jogavam futebol na hora do recreio a minha mãe dizia minha mãe diretora da escola e minha professora obviamente ela dizia não tu não vai jogar futebol com os teus colegas você vai fazer um cesto de pasto para dar para as vacas leiteiras ao meio dia aí eu naqueles 30 minutos de intervalo para o recreio os meus colegas tinham um campinho muito bonito pertinho da escola vibravam e faziam gols e jogadas bonitas e tal e eu ia fazer o pastinho para as vacas leiteiras então para de noite elas darem mais leite para a família ter um sustento melhor isso eu fiz por centenas de vezes até por isso que eu fiquei muito ruim de bola eu sempre fui um péssimo jogador de futebol por essas e outras além de nos domingos também domingo à tarde o campo de futebol enfrenta a casa praticamente nosso Brasil de linha milha nosso glorioso Brasil de linha milha e a minha mãe professora visionária muito visionária e com o apoio do meu pai certamente sempre ela dizia filho ao invés de ir lá jogar futebol você vai sentar aqui nessa sombra e você vai ler você vai ler você vai se preparar para o futuro porque eu acho que aí vai ser melhor para você e eu até tem vezes que eu dava uma espiada no campo quando dava um gol e tal mas a maior parte do tempo eu seguia rigorosamente as regras que a minha mãe dizia e ela acertou acertou assim eu pude ser o empresário que sou hoje o líder comunitário que sou hoje porque mas foi a duras penas imagina você e eu acho que aqui estava assistindo tem muitas histórias parecidas certamente enquanto meus colegas se divertiam na hora do recreio eu estava trabalhando para a família e assim por diante muito muito bonita essa história Sérgio muito bonita isso aí é algo que faz com que eu em particular na ideia que tivemos de criar este programa Caminhos da Vida faça com que a gente venha ficar satisfeito com esse tipo de história depois você veio estudar em Farropilha seguir os treinamentos normais mas nisso tudo Sérgio tem uma curiosidade uma curiosidade me parece que o seu Valdemar Rossi ele tinha uma veia política um pouco diferente da que você seguiu a nível de partido lá naquele período dos anos 60 vamos dizer assim que talvez você não concorde mas para mim foram os gloriosos anos 60 e 70 ele pertencia a Arena e você obviamente que com toda a liberdade da tua família teve uma outra veia isso teria sido influência Sérgio do seu Jaciquele não tenha nenhuma dúvida quando você não pertence a nenhum partido político você vai ingressar num partido político no mesmo lugar você tem que ver com qual partido político você mais se identifica evidente que hoje já está tudo tudo já está mudado o que eu estou falando vale para aquela época então eu tinha um líder ainda tenho hoje como líder político o Wilson Sinhaque que na época disse para mim Sérgio se tu vai te filiar um partido se tu pretende te meter na política vem comigo e ele era MDB na época e eu era funcionário incrível eu era funcionário do Carlos Paese da Copase meu grande patrão meu grande amigo e ele disse assim um dia Sérgio tu vai te meter em política eu ser o candidato a vereador e eu não sei de que tinha me dado eu falei sim eu também vou ser candidato a vereador aí o seu Carlos prudentemente como sempre ele falou mas nós dois da mesma empresa Copase na época era uma pequena empresa hoje já é um enorme escritório e eu digo é acho que vamos fazer mas então digo vamos fazer o seguinte o seu Carlos o meu patrão ele dizia com o maior respeito do mundo aquela vez você respeitava muito você respeitava havia um senhor muito então se o senhor não ficar chateado comigo nem me botar para a rua do emprego porque eu preciso muito desse emprego então eu vou concorrer por um outro partido então o voto do seu partido você faz todos os ex inclusive aqui no escritório tal ele está me serve não vou te demitir por essa causa pode concorrer para um outro partido aí que eu cheguei para o Sinac e disse olha então eu quero me filiar no MDB mas antes disso tive uma conversa com meu pai porque eu não queria conflito jamais inclusive com meu pai nem pensar então conversamos eu e ele e o meu falecido sogro juntos e o meu falecido sogro ele tinha sido suplente de vereador tempos idos aí o meu sogro disse olha eu tenho armazém posso te ajudar bastante tenho muitos amigos que já votavam em mim quando eu fui candidato eu posso pedir para eles votarem em você também vou fazer visitas contigo meu sogro era bem político muito político meu pai era era um político partidário ele e os irmãos deles todos antigo antiga arena mas o meu aí o meu sogro disse olha se os meus amigos não falharem nós podemos praticamente garantir uma eleição bom do Sérgio Roski poucas pessoas conheciam em Farroupil e tinha muita gente boa concorrendo viu não era que nem hoje mas quase a concorrência era muito forte e aí se os meus amigos todos me acompanharem como já me acompanharem outras vezes que eu quase me elegi sem fazer muita campanha tu pode se eleger quando eu senti a possibilidade de me eleger e eu e o o Vinso Cignatti na época também achou que era uma boa ideia eu entrar no partido dele aí eu fui em 76 então em 76 eu casei em 76 eu no mesmo ano me elegi vereador e então foi um ano bastante de progresso enfim né de crescimento e deu tudo certo me elegi fiquei de 5 fiquei o quarto mais votado né então era o Anselio Saqueiro o Anselio o Brussolim o Luiz Antônio Moroni escolas viu Anselio Brussolim e Luiz Antônio Moroni escolas pra política me ensinaram muita coisa e também o Zazamboni e o Anjo Ladiotti era a minha bancada 5 partidários muito fortes muito convictos olha pra mim usar a palavra naquela época a gente media cada palavra que se falava na política depois foi mudando um pouco bastante bastante mas pra mim usar a palavra lá com esses líderes que eu tinha ao meu lado Angelo Ladiotti Luiz Moroni Anselio Brussolim que na época era a IBDB também e o Zazamboni eu tinha que eu tinha que medir minhas palavras então foi um bom aprendizado e do outro lado também tinha uma bancada na arena de muito forte Benito Fattori Benito Fattori José Zanella Romeu Rigo Carlos Paese que foi a única vez em Faropilha que se elegeu patrão e empregado da mesma empresa se fosse uma grande empresa até seria possível mas de uma pequena empresa elegeu patrão empregado e continuamos trabalhando juntos por mais um tempo depois depois eu voei pra pra mais pra outras empreitadas como se diz mas foi bem legal foi uma experiência boa e fiquei feliz com o meu sogro meu sogro me ajudou muito devo ele até hoje no céu obrigação a ele e ao meu pai também que mesmo não sendo da arena nossa meu pai ele percorreu muitas colônias com fusquinha azul que ele tinha sem eu estar junto porque eu tinha que trabalhar durante o dia claro sem eu estar junto meu pai ia nas casas pediu o voto pro filho dele lá e foi tudo foi tudo legal eu devo muita obrigação a esses dois esses dois homens que estão torcendo pra nós hoje lá ah sem dúvida é isso aí Sérgio faz com que a ti em particular é como que um um bálsamo né de ânimo e gratidão com os teus familiares né isso aí faz com que você mais do que nunca eu até acredito que você nunca teve a chance assim de expor como está expondo hoje na nossa TV Cidade o teu o teu particular a tua a tua história porque muitas vezes não se tem tempo outras vezes o assunto é definido é o cindilojas é a empresa é o Brasil de farropilha tudo mais né então é uma satisfação poder te ouvir desta forma é às vezes embora que meu sogro faleceu muito cedo faleceu numa cirurgia muito repentinamente então não deu tempo pra gente curtir muito tudo isso que está acontecendo ainda hoje mas às vezes nós pecamos você que está em casa nos ouvindo nós que aqui estamos como a gente peca e não agradecer da hora certa né e não dar um abraço muito muito longo 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 pro pai ou pra mãe ou pro sogro passando agradecendo hoje hoje eu já faço isso mais caprichadamente porque a vida nos ensinou né mas a gente peca muito nisso porque um reconhecimento em vida é bom pra qualquer pessoa é bom de dar e bom de receber mas nós temos às vezes uma acomodação né trabalho bastante durante o dia em casa cansado o atropelo né Sérgio o atropelo do dia a dia contra pouco mas como seria bonito a gente poder dizer mais e agora eu não tenho mais pai nem sogro nem mãe então eu já não posso mais dizer mas assim dizer obrigado por cada atitude dessas da minha mãe que não me deixava jogar futebol mas queria que eu estudasse e ela sabia onde que ela queria chegar exatamente ela era visionária sim então hoje hoje seria a coisa mais linda do mundo ter ela comigo e dizer muito obrigado mãe tudo isso que está acontecendo tudo começou lá com a senhora e com o pai mas aí agora eles estão me ouvindo mas não presentes sim bom Sérgio e após a tua saída da linha Miller a tua chegada no escritório Copase quanto tempo levou até tu iniciar a tua atividade na área da construção de lá na Copase fiquei um ano três meses acho que foi mas aprendi muito lá antes disso eu tive a escola do Walter Bianchi da Contasa Contasa fiquei quatro anos lá quatro anos onde no no segundo ano eu que a gente ganhava comissão sobre contabilidade feita então eu tinha um grupo de empresas assim como a Bela Babinotti lá da Capela Todos dos Santos farmácia do seu da CF de Andrade que hoje é rua do primeiro de maio tinha uma farmácia muito famosa no centro da cidade então eu tinha João Bombardelli eu tinha umas empresas que faziam contabilidade que eram empresas famosas muito lindas muito boas então foram escolas muito boas do Walter Bianchi do Antônio Tesser depois do Carlos Paese e aí eu achei que eu já estava pronto para voar aí fiz técnico de contabilidade aí adquiri meu CRC para poder assinar né daí foi quando uma madeireira da Forqueta me pediu para ser sócio deles mas um sócio pequenininho né eles tinham 94% da empresa e eu tinha 6% mas é engraçado eu fazia contabilidade acredito Paulo Bac e telespectadores nós tínhamos 58 funcionários e eu tinha 26 anos eles eram empresários de caixinhas eles vinham lá só de vez em quando dar uma olhadinha ver se estava tudo bem nós tínhamos então 7, 8 caminhões e 58 funcionários era uma madeira muito boa e aí fiquei lá também 4, 5 anos depois eu vieram os filhos desses sócios os filhos dos sócios majoritários foram crescendo foram crescendo e aí eles começaram a dizer que tinha tinha técnicas mais modernas do que as minhas que eu estava um pouquinho parado na verdade eu não estava né mas o filho do sócio ele veio aquele moço acho que nós podemos fazer muito melhor que ele então um dia um dos sócios proprietários falou Sérgio olha meu filho mais o filho do meu sócio eles querem tomar conta disso aqui o que tu acha tu convive com eles tu fica junto com eles tu ensina a eles eu digo não 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 tem problema nenhum eu imaginei que isso um dia ia acontecer e eu estou preparado veio aí a minha conta e eu estou indo inclusive não precisa nem me pagar em dinheiro para me pagar com umas madeiras porque eu sabia também que o caixa não era tão sabia a situação financeira não era ruim mas também não estava assim com um caixa tão grande aí me deram uma carga de madeira sólido eucalipto e umas coisas que eles faziam lá que nós fazíamos e aí era o grigoleto não era a CEB CEB aí eu o que eu faço com essa carga de madeira aí minha farroupilha fui alugar um porãozinho para botar embaixo para ver se achava alguém para comprar aí comecei a oferecer na rua quem queria comprar assoalho parede e forrinho de eucalipto na época o eucalipto era mal falado ainda hoje o eucalipto é famoso é nobre é mais velho é nobre e então as pessoas vinham comprar olha eu quero comprar esse teu assoalho mas eu quero também rodapé eu quero também pregos para pregar esse assoalho eu quero também um forro eu quero também mais peças e aí eu comecei a me entusiasmar que maravilha as pessoas estão pedindo mais do que eu tenho aqui em estoque e aí eu comecei a crescer uma loja de 60 metros quadrados fiquei dois anos lá daí tive a visão de ver um prédio velho no outro lado da rua que aquele senhor queria vender em 100 prestações ele queria um valor que era fora de mercado porém ele tinha a ideia que ele queria 100 prestações de tanto aí eu não tinha esse dinheiro obviamente e aí eu um dia não vamos fazer então porque aí começou a aparecer um pouquinho de inflação nesse 100 meses a inflação vai me ajudar um pouco e aí fechamos os negócios daí então mudei de um lado da venda para o outro uma loja então um pouquinho maior mas a minha técnica de não ter nenhum centavo de dinheiro disponível era assim então eu vendia aquela madeira que eu peguei na indenização da empresa que eu trabalhava e comprava muito no fórmulo em Caxias o Sérgio o fórmulo me dava uma força muito grande comprava a vista lá aliás comprava a prazo lá e vendia a vista aqui aí eu comecei a fazer caixa e aí foi no que está hoje mas foi chulhado não pense às vezes algum amigo chega assim vai Sérgio mas como tu cresceu como tua empresa cresceu parece que eles dizem num passe de mágica né gente tem uma história por trás de 69 anos aí muito não é sofrida mas é uma história vivida com muita intensidade né então ficava na loja até às 6 da tarde às 6 da tarde eu era presidente da Câmara de Vereadores eu subia tinha um quartinho pequenininho em cima da loja tirava a roupa que eu tinha descarregado de cimento tomava um banhinho eu ajudava a descarregar o cimento com os caminhões e eu subia tomava um banhinho rápido botava um ternozinho uma gravata e ia pra Câmara de Vereadores solenemente com o presidente e abria a sessão da Câmara e aí a sessão da Câmara não era como hoje hoje ela durma um pouquinho mais na época a sessão mais rápida em geral e daí eu saia da Câmara oito oito e pouco às vezes antes das oito e aí eu ia fazer a faculdade em Caxias administração de empresa na UCS eu tinha que conciliar tudo isso mas era uma correria inacreditável mas valeu utilização do tempo completo 100% de utilização 100% que bonito Sérgio mas tem nessas andanças que tu tivesse e que a gente teve por aí também essa parte em que você atua nos órgãos de representatividade por exemplo sindilogias nesse contexto do sindilogias especificamente você teve mais a aprender ou mais a ensinar Sérgio sobre a parte anterior eu só queria fazer um fechamentozinho que eu falei tudo isso bem à vontade e bem contente porque eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas que estão nos ouvindo também tiveram etapas assim na sua vida desde sair lá da sua cidade de origem vir a faropilha apostar no emprego apostar na moradia apostar na colocação dos filhos então a gente se identifica muito com essa história então isso é bacana as entidades eu sempre gostei de participar de entidades então eu já presidi o CDL com muita honra fiz um trabalho bonito lá depois o Rotary também o Mocovi quando deu um um acidente muito grande que falaram que eles mataram um barbeiro em 1984 acho que foi isso ou 94 acho que foi 94 aí nós pensamos temos que fazer alguma coisa que a polícia não está fazendo por algum motivo e vamos fundar um movimento comunitário de combate à violência então fundamos o Mocovi aí o primeiro presidente foi o Daicir com 11 que nos deu uma força muito grande na época e depois eu fui o presidente então presidimos o Mocovi depois o Rotary depois o CDL e o CDL sorteamos o primeiro automóvel da região uma entidade sorteando um automóvel zero quilômetro foi muito bonito num desses natais que teve então foi bem bacana a minha passagem no CDL e depois então o Cinde Lojas comecei lá como associado simplesmente depois comecei como diretor convidado depois fui assumindo umas funções e sonhamos lá um dia o Bob Busetti que era o presidente o grande presidente ele resolveu fazer um trabalho de fazer traçar um futuro para o Cinde Lojas o Cinde Lojas sempre estava no oitavo andar de um prédio na Rua Barbosa e a gente achou que que não estava muito visível se ele estivesse no andar térreo ele podia participar melhor da comunidade vender melhor seus produtos trabalhar melhor seus projetos aí então que surgiu a ideia num sábado de manhã nos reunimos o prefeito era o prefeito Pascoal lá no hotel Farina tinha umas 60 pessoas lá olha que bonito um sábado todo não foi esse sábado de manhã largamos todas as nossas atividades nas empresas largamos tudo e fomos pra lá quem estava lá a diretoria do Cinde Lojas da época o presidente da câmara os vereadores o prefeito vice-secretários para dizer o que nós queríamos para Faropilha para os próximos anos e também para o Cinde Lojas foi um trabalho muito bonito então quem vê assim ah mas como é que surgiu o Cinde Lojas hoje uma entidade bonita atuante ela foi ela foi traçada ela foi pensada muito 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 ela foi planejada assim no período de uns 15 anos mais ou menos nós criamos fontes de receitas que bom Sérgio que bom mas você não vai sair e você deve estar imaginando porque num determinado momento da história quando eu assumi como vereador suplente e que você sempre foi um vereador titular você numa aprovação de contas de um dos prefeitos que haviam passado eu votei contra uma prestação de contas do nosso sempre querido prefeito Clóvis Anfeliz e você de uma forma assim a tentar me não diminuir mas me limitar a minha linha de pensamento naquela colocação que fazia você me chamou de vereadorzinho suplente isso você não esquece porque eu lembro sempre pra ti e eu também não esqueço isso porque que eu estou relatando agora Sérgio porque faz parte do nosso folclore do caminhos da vida tá então aqui para o telespectador dizer que foi um fato que aconteceu na época eu fiquei um tanto quanto que raivoso o que pra mim é bastante normal o que é bastante normal mas foi um fato que aconteceu e que só solidificou o nosso grau de amizade Sérgio eu como as pessoas que me conhecem sabem que o meu coração é maior do que o meu corpo quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo eu sei pedir desculpas quando eu ervo e você sabe que no momento acalorado da política tudo isso saía totalmente normal na época inclusive era mais acalorado muito mais muito mais e a expressão que veio na hora foi essa que eu fiquei muito chateado que você votou contra as contas do ex-perfeito Zão Feliz que também estava no céu sem dúvida nenhuma por nós agora mas não passou muito tempo que eu tive a humildade suficiente de chegar a dizer Paulo me perdoa acho que eu exagerei acho que eu fui mal e isso tudo passou e é bacana porque você teve também a grandeza de dizer não Sérgio acho que está legal eu sei que foi um momento acalorado e nós nos apertamos a mão e hoje se tiver que contar cinco dedos da mão cinco amigos importantes então você está num deles acho que isso é bacana da mesma forma é da mesma forma então veja como você um dia pode sair uma palavra não muito bonita com um amigo mas se você tem a humildade e o carinho de depois se desculpar gente solidifica uma amizade para o resto da vida isso que eu acho que vale para todos nós sem dúvida Sérgio que bom que você eu sabia que tinha que perguntar isso mas isso era a coisa mais natural a ser a ser salientado mas é uma parte bonita é uma parte do caminho da vida claro que é então agradeço Sérgio o teu convite foi assim quase que de última hora em função de circunstâncias agradeço a TV Cidade fica enaltecida com a tua presença e os nossos telespectadores tenho certeza que aprenderam um pouco mais do que é o nosso meu e acredito que muitos de vocês amigo Sérgio Luiz Rossi um abraço a todos nesta longa estrada da vida e o meu e o seu